Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você como desinstalar o Chromium, que é esse navegador que parece o Chrome azul. Esse navegador, muita gente pensa que ele é um vírus, e na verdade ele não é um vírus, por incrível que pareça. O Chromium é um projeto de navegador web de código aberto desenvolvido pela Google, no qual o Google Chrome baseia o seu código fonte. A gente fica mais aliviado, mas esse navegador, como ele é de código aberto, ele pode ser usado por pessoas maliciosas para infectar a sua máquina ou roubar informações. Então, ele também causa lentidão e aparece aqueles anúncios chatos que incomodam bastante. Então, nesse vídeo eu vou ensinar como desinstalar ele completamente da sua máquina. E nem adianta você ir lá no seu painel de controle e tentar desinstalar ele por lá, porque não vai funcionar. O que você tem que fazer para desinstalar ele totalmente, definitivamente, é ir lá no editor de registro do Windows. E para isso, você vem aqui no menu iniciar, e aqui no menu iniciar você digita a palavra regedit, dessa forma. Vai aparecer um arquivo ali em cima, você clica em cima de regedit e vai abrir o editor de registro do Windows. Aqui tem várias pastas, você não pode de maneira alguma excluir nenhuma dessas pastas, porque pode danificar totalmente o seu sistema. Você vem apenas aqui em editar e vem aqui em localizar. E aqui você digita o nome do Chromium. E clica ali em localizar próxima. Pronto. Apareceu uma chave ali, em azul. Aí você tem que excluir essa chave. Você clica com o botão direito em cima dela e vem em excluir. Sim. E você tem que fazer isso diversas vezes até excluir todas as chaves relacionadas ao Chromium. Você tem que excluir todos os arquivos. Dessa forma, ele vai ser desinstalado, deletado completamente do seu computador. Isso pode demorar um pouco, mas é a solução para desinstalar ele completamente da sua máquina. Pronto. Eu já excluí todos os arquivos relacionados a ele. E olha só. Agora eu mostro essa mensagem aqui. Isso quer dizer que não existe mais nenhum arquivo relacionado ao Chromium. Aí você pode fechar o editor de registro. E veja que o atalho dele aqui, você tenta abrir e dar um erro. Quer dizer que não existe mais o Chromium. Você pode excluir esse atalho. Ele está totalmente desinstalado do seu computador. E é dessa forma que nós eliminamos completamente o Chromium. E é dessa forma que nós eliminamos o Chromium.